Fala galera, bom dia! Começando mais um Diário de um Mestre Pokémon, hoje dia 6 de julho de 2016, são 18 horas e 53 minutos. Bom pessoal, infelizmente para quem tem Zenfone 2, Zenfone, processadores da Intel, não funciona Pokémon GO. Eu tentei fazer algumas peripécias aqui, né, tentei baixar aqui a APK e editar a APK, mas eu sou muito ruim para fazer isso. Estou aqui aberto com o Android Studio, e se alguém quiser aí tentar ou entender mais de programação, pelo menos nesse comecinho de Pokémon GO, até eles atualizaram, só que sabe lá Deus se eles vão realmente atualizar para processadores da Intel, o que eu acho que não. Então eu só vou, bom, vou mostrar para vocês aqui o que eu fiz bem rápido. Eu simplesmente peguei a APK, dei um abrir com o Winrar, certo? Vim aqui no Winrar, vim aqui em mais aplicativos, aí não tinha, aí eu fui procurar aplicativos aqui no meu computador, instalei o Winrar e dei um abrir. Então ele abriu aqui os arquivos de dentro da APK sem precisar extrair nada. O que eu fiz? Peguei esses arquivos aqui, já que eu não estava conseguindo editar a APK, e estão aqui os arquivos para estar editando aqui, ou no Android Studio, ou no Eclipse. Eu não consegui, por isso que eu estou fazendo o vídeo aqui, para ver se alguém de vocês aí consegue converter, ou colocar e criar uma APK nova para processador Intel X64, X86, certo? Ou colocar só para processador Intel, para tentar ajudar a comunidade. Então o que acontece? Tentei fazer, não deu certo, mas achei aqui a biblioteca, que é a Lib, ou Librar, que ela está em ARME. E estão aqui, tem aqui, Niantic Labs Plugin, SO, o NIT, mas eu não consegui fazer nada. Eu tentei aqui abrir o projeto, tentei clicar aqui para validar se ele abre alguma coisa na library aqui da própria Niantic, só que pelo estúdio aqui, ele abre assim, todo bugado. Então assim, eu não consegui fazer, porque eu não manjo nada de Android, sou muito fraco para Android. Então eu tentei verificar aqui alguns arquivos e nenhum funciona. Estão todos aqui para converter ou não. Se eu fiz alguma coisa errada, que é certeza, e você que é programador, quiser fazer um vídeo aí, ou tentar me ajudar, ver como é que faz, cara, fique à vontade, porque eu não consegui abrir nada, nenhum manifesto, não sei que formato, não sei se eles usaram o Android Studio, mas a APK realmente eu não consegui mexer, não consegui editar. Não sei se por outros programas daria certo, mas infelizmente não rolou. O que eu consegui, a única coisa que eu consegui ver e abrir, ou editar a APK aqui, também não sei se isso daqui se daria da maneira correta, galera, né? Porque geralmente no Android tudo funciona através da APK. Deixa eu mostrar para vocês aqui, eu consegui ver só algumas imagens, acho que aqui na... da Weibrow, o ícone, algumas imagens aqui, ó, que foram extraídas, né? Aqui tem o ícone também, só que não tem, eu não achei nenhum ícone do próprio... ou desenhos dos próprios pokémons, certo? Não achei, não achei onde é que estão as figuras dos pokémons, galera. Posso tentar colocar aqui Pikachu, será? É, ele não acha. Infelizmente não consegui achar nada, mas assim, era só isso que eu queria mostrar para vocês aqui, se vocês conseguirem editar ou colocarem a library aqui para o x86. Também achei algum vídeo aqui para a questão de converter, ó, como converter e criar uma APK, né? Para fazer isso no Android Studio, mas infelizmente eu não consegui abrir a build.gradle, né? Gradle ou a PP e tal, infelizmente não deu certo. Vem aqui Android Manifest, Active, não sei se o Android Studio aqui acabou bugando alguma coisa, ou foi por questão que eu fiz a extração pelo InHarl e acabou zoando tudo. Mas está aí a ideia de vocês tentarem fazer funcionar para o Intel, né? Vocês pegam a APK e extraem os arquivos da APK, né? Que está aqui, ó, ponto APK. Como extrair arquivo, eu não manjo, não domino. O que eu fiz só foi pelo InHarl e joguei os arquivos aqui. Talvez nessa extração tenha dado problema. Outra questão também é como converter. Eu estava procurando aqui, ó, converter APK, né? Para X64, X86, no caso ali, né? Mas eu também não achei que seria APK ARM para X86. Você converter APK direto. Eu também não achei. Então, vocês que manjam aí de Android, se quiserem ajudar a comunidade ou me falar aqui no vídeo, eu ficaria muito agradecido, beleza? Então, era mais isso, certo? Obrigado para quem aí assistiu o vídeo. E eu não consegui. E fui.